O que eu curto fazer quando eu tô fora da internet, cara, ultimamente, o que eu tô gostando muito de fazer, nossa, eu tô gastando muito com comida esses dias, hum, eu pedi sushi dois dias seguidos, e eu peço sushi de um lugar que, pode me julgar, tá? Eu não peço sushi de um lugar barato, não, é o olho da cara, é o olho da cara, e eu pedi hoje e pedi ontem, ah, mas eu tô feliz, e aí, ah, eu não sei, eu, tipo, o que eu vou fazer agora quando eu desligar a live, eu vou comer alguma coisa e deitar, ficar assistindo a youtuber que eu gosto, jogar Bloodborne, tô terminando de assistir o playthrough dela de Bloodborne, deitar com a Kiana do lado, tentar jogar Runescape no iPad, não vou conseguir porque a Kiana deita em cima do iPad, e aí não tenho o que fazer, até me dar sono, mas eu quero tentar ficar acordado hoje, hum, talvez eu jogue um pouco de Runescape, pra me manter acordado, o que eu mais gosto de comer? Sushi, 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 sushi. É que assim, dado o que aconteceu comigo no final do ano passado, e todo esse negócio de internet, hate e tudo mais, hum, eu tenho o mental muito fraco, tá, pra coisas que eu me falo, então, por exemplo, hum, eu, eu tento, eu duvido de mim mesmo com muita frequência, eu tento me auto-sabotar muito, então, dado tudo o que aconteceu, eu meio que, eu não espero que faça sentido, tá, só quero explicar meu racional, eu meio que me convenci que eu era, tipo, muito ruim, imprestável, inútil, que não servia pra nada, enfim, então, voltar a fazer live, isso não reflete tanto na live em si, reflete mais no fora da live, como eu me porto no meu dia a dia fora da live, não tanto na live, eu acho que na live, é uma coisa que me deixa muito confortável, eu consigo esquecer do resto que se passa, e eu fico muito feliz, tanto que, uma das, eu não sei se foi mês passado ou retrasado, acho que foi retrasado, eu tava streamando a madrugada inteira, não sei se vocês lembram, a gente tava streamando a madrugada inteira, eu ia desligar a live, era 6, 7 da manhã, porque eu não tava conseguindo ficar confortável comigo mesmo, de noite, de madrugada, sozinho, sabe, então, meio que, esperar, ficar de dia, pra ir sim, e dormir, e aí, poder descansar a cabeça, era meio que uma necessidade pra mim, agora eu tô mais de boa com isso, tipo, se eu desligar a live agora, eu não vou ficar, me atormentando, ficando ansioso, pânico e tudo mais, eu tô mais controlado, tô tomando antidepressivo também, mas eu tô mais, de boa com isso, mas o meu objetivo, agora, meu objetivo maior agora, é conseguir ficar bem comigo mesmo, é, tipo, poder entregar lives de qualidade pra vocês, pra vocês ficarem felizes comigo, assim como eu fico feliz com vocês, e, mas pensando mais do fora de live, tipo, como que eu me porto, a hora que eu vou dormir, a hora que eu acordo, criar uma rotina, me cuidar, acho que é isso, é isso que eu tô trabalhando agora, porque, eu sou um homem simples, eu não preciso de muito, gente, eu não preciso de muito, eu não tenho, a ambição de ser o maior streamer do mundo, o maior, sabe, não é isso, eu só, eu faço live, que é meu trabalho, mas, além de ser meu trabalho, é uma coisa que me faz muito bem, é extremamente gratificante, você, conseguir, conseguir, influenciar, de forma positiva, e eu recebo muitas mensagens, parece que você já bobo, você fala, nossa, adoro dormir com você, almoçar, vendo seus vídeos, e tudo mais, isso tem, é muito imensurável o valor dessas coisas, eu tomo suplemento de vitamina D, a vitamina D tá sempre de boa, e, enfim, fazer esse tipo de, fazer live, me faz muito bem por isso, é muito gratificante, sabe, eu sinto que o que eu tô fazendo, tem valor, sabe, então é muito bom isso, essa é a menina que mudou o visual agora, e saiu da igreja? Então, por isso que eu não, eu não deixo vocês me arrastarem, pra esses negócios de treta, ah, opina sobre Minerva, opina sobre o que estão falando de você, opina sobre não sei o que, eu não quero isso, sabe, eu, eu passei dessa fase, eu tô, eu quero, sentar aqui, ouvir minhas musiquinhas com vocês, bater papo, contar como foi meu dia, puxar nossos assuntos, nada a ver, jogar o nosso LOL de cada dia, e é isso, sabe, preciso de muito mais que isso. É isso. por isso que eu agradeço tanto a presença de vocês aqui, porque, porque me convenceram muito, que, que eu era inútil, e que não tinha, ninguém ia querer me assistir, que eu não ia ter mais nada na minha vida, depois do que aconteceu, aconteceu, antes de acontecer, né, o, a ameaça toda era essa, né, que eu ia perder tudo, e não ia ter mais ninguém me assistindo, e não ia ter mais amigos, e, então, e como eu já tenho os pensamentos de auto-sabotagem muito frequentes, eu meio que me convenci, que isso é verdade, sabe, e eu acho que uma coisa que não ajudava também, é que eu tava meio que no limbo do Facebook, né, eu não vou cuspir no prato que eu comi, o Facebook me fez muito bem financeiramente, mas era uma, era um lugar com menos visibilidade, então, foi um pouco, meio ruim por conta disso também, e aí, tanto que eu tava muito tenso, antes de voltar aqui pra Twitch, porque, sei lá, eu achei que quando eu abrisse live, só ia ter gente me xingando no chat, e que as pessoas só iam vir me assistir pra me xingar, sabe, felizmente vocês me provaram o contrário, e, me dando a oportunidade, de deixar a noite de vocês, às vezes, um pouco mais divertida, menos pesada, mais leve, mais suave, eu agradeço por essa oportunidade, e agradeço pela presença de vocês. Eu vi uma entrevista, que a entrevistadora pergunta pro cara, entrevistadora não, entrevistadora pergunta pro cara, se ele é uma boa pessoa, e eu achei a resposta muito boa, ele fala, for bad, eu brilho todos os dois meses, Pablito, eu brilho todos os quatro meses, querido, que ele fala, a resposta dele é, a pergunta é se você é uma pessoa boa, e a resposta é, no geral, sim, no geral, eu acho que sim, e aí eu acho que, é uma excelente resposta, né, porque todos nós, a gente erra, a gente faz besteira, a gente faz coisas, que a gente vai se arrepender, às vezes a gente não se arrepende no momento, se arrepende depois, mas ao mesmo tempo, muitos de nós, não vou dizer que todo mundo, porque tem gente que é o puro mal, né, mas, mas a grande maioria de nós, eu quero pensar, se esforça pra ter um impacto positivo, na sua comunidade, no seu redor, enfim, nas pessoas próximas, e às vezes distantes, e eu acho que a somatória, dos meus esforços, é positiva, eu gosto de pensar nisso. e não se arrepende,